Alô galera do Canal da Música, sou Wallace Laender, cantor e compositor da banda Bustô e vocalista também. Nossa banda foi concebida de um jeito meio peculiar, nós somos quatro integrantes, três são irmãos, então a gente fazia música junto, ouvia música junto, tinha praticamente os mesmos gostos. E na fase adulta a gente teve a oportunidade de mostrar o que a gente estava fazendo com cada instrumento, todo mundo com violão ali, algumas pessoas já faziam algum trabalho tocando igreja, e a gente começou a fazer alguns covers na época quando tinha aquele muito espeto universitário, em BH, em Contagem, a gente começou a tocar. E depois vieram os autorais e começou a carreira, mas em 2018 que foi um grande lance, a música Chamando Calado teve uma repercussão muito boa no YouTube, e isso foi validando o nosso trabalho, depois disso veio alguns trabalhos, alguns videoclipes também com aceitação à internet, Instagram, depois veio o contrato com a Sônia e aqui estamos, nos preparando para um show aqui em BH, gravamos um DVD, fizemos alguns shows no Rio, estamos fazendo um show em São Paulo, temos alguns shows para acontecer até o final do ano, e é isso. Como que a música entrou na nossa vida? Assim, é difícil explicar porque eu não me vejo, desde quando a gente tem consciência, em nenhum momento da minha vida que uma música não guie os nossos, não embale a trilha sonora da nossa vida, né? Como diria Nietzsche, mundo sem música seria um erro. Mas existe um momento que a gente estava curtindo, uma música, algumas bandas, e meu irmão sempre trazia alguns CDs, 14 Bis, Maris Amontes, de coisas que estavam acontecendo, mesmo o mais velho, o Pet, que também está na banda. E ali, a gente foi vendo a questão da letra, a poesia, identificando com algumas coisas, então, isso vai nos enchendo, né, de inspiração, de percepção sobre a vida, e como a gente sabia tocar instrumento, por tocar na igreja, por ter o violão sempre em casa, e se traduzindo em arte, né? Lógico, muito primária, mas todas essas inspirações, como esses artistas da MPB, música em geral lidava, a gente foi entrando na vida da gente, a gente tinha um contato muito grande com a galera do gospel, tinha a banda catedral que já flertava com a linguagem diferente em relação ao mercado gospel, então, isso foi aflorando na gente, e o instrumento ajudou a gente pegar essa respiração e transformar em música. Então, o single Minha Preta foi muito legal, a gente lançou algumas músicas que já tinham saído, quando assinamos com a Sona, fizemos um EP com versões de músicas que a gente já tinha lançado, de forma independente, e aí, precisava de uma música autoral, e a gente queria uma música que falasse um pouco da nossa, da nossa música, uma música que falasse da nossa música, e ela começa assim, vou soltar a minha preta, e essa música é interessante, que ela tem os quatro, acho que foram os quatro integrantes que compôs ela, eu peço, e o Winning, que são os meus montantes de Deus que participaram, o Léo não estou lembrado, e a gente queria falar de como a gente ia expor a nossa música, de uma maneira um pouco mais, de um avanço um pouco maior, sendo que era um EP pela Sona e tal, e aí, a gente falou da nossa música preta, porque é uma coisa peculiar, nós somos negros da periferia, e a gente não faz a música que seria o óbvio, nada contra isso, samba, parvode, amo demais, curto demais, até mesmo funk, mas a gente faz uma música, tem rock, tem um pouco de samba, é um pouco diferenciado, peculiar, singular, vamos dizer assim, e falamos um pouco do que a gente, o que essa música carrega na forma poética, e aí, quando a música foi lançada, as mulheres negras pegaram, porque falaram, vou soltar a minha preta, ela quer voar e tudo, também se apoderaram dela, e nós gostamos muito disso, porque temos muitas mulheres pretas, que fazem parte do nosso cotidiano, desde a nossa mãe, tias, avós, então, foi muito legal, compor ela, ver como ela se relacionou com as pessoas. O nome da música brasileira, assim, tem uns clichês dentro da MPB, Caetano, Gil, Javan, são nomes assim, mas no rock também tem muito letrista bom, Cazuza, Renato, quando a gente só escutava gospel, nossa época de igreja, o catedral foi muito importante, e aí você pega, eu, as mulheres, Marisa Monte foi muito legal, a composição, a época de Los Hermanos, Rodrigo Amarante, Marcelo Camilo, importantíssimo, assim, então, com a linguagem um pouco mais, mais, é, um rock, os últimos cidades deles, um rock mais calmo, quase MPB, tem disso também na nossa música, tem a nossa, nosso sangue, né, o calor, da África, né, então tem, tem muita coisa, assim, a música mesmo, minha, vou soltar a minha preta, né, ela, tem um swing, bem, bem caliente, assim, então tem muita coisa, então, na MPB, você vai, tem a galera nova, hoje tem o Silva aí, que tá, que a gente gosta muito, então, assim, é, é difícil falar, música estrangeira, o próprio Michael, tem coisa demais, mas, assim, a gente vai esquecer de alguma coisa, mas, são esses nomes aí, quando a gente fala, que a gente flerta, com todas as tribos, ou conversa com todas as tribos, é justamente isso, porque o rótulo é importante, pra te definir, mas ele também te limita, e eu acho que mais te limita, do que te define, sei que pra chegar, é difícil, né, a pessoa, você curte, destrua, ele é o que, aí, é MPB, é rock, é samba, é samba rock, é um tanto de coisa, mas, é, eu sei que precisa de definições, algumas coisas, mas é porque a gente, né, eu até não falei sobre, seu Jorge, que, poxa, demais, então, eu acho que é sobre isso, pra gente ter liberdade, pra se precisar de tocar um samba, a gente tocar, tocar um samba rock, a gente tocar, se a gente quiser cantar um pabó, a gente cantar, fazer um rock, a gente conseguir fazer, tudo com a nossa assinatura, obviamente, fizemos algumas regravações, que são, que são versões, a gente, a gente não tem a, nem consegue, se eu precisar, eu quero fazer um cover aqui, nem conseguimos fazer isso, então, a gente coloca a nossa identidade, em tudo que a gente faz, e a gente gosta de tudo, nas nossas composições, eu tenho, música, eu posso colocar uma batida, pop, zona, ou com uma, uma bossa nova, né, a lá, João Gilberto, então, é sobre isso, né, obviamente, eu prefiro que as pessoas falam, o que que acham que eu sou, do que me rotular, sobre a nossa homenagem, a Moraes Moreira, e o Luiz Galvão, uma música que, um representante nosso, na Europa, que a gente está tentando, entrar no mercado lá também, o Renato Freire, ele, foi o responsável, pela junção dos Novos Baianos, né, na última junção deles, e tinha uma música inédita, e ele, né, gostou da gente, passou essa música pra gente, convenceu a esposa do Moraes, passar pra gente, então, a gente ficou muito honrado, e o CD, de Novos Baianos, que nem citei como referência, que é também referência, aquele CD, Acabou Chorar, é um, né, acho que foi até considerado um CD, melhor CD, do século passado, algo assim, e, é muito legal, então, quando chegou essa oportunidade, a gente ficou, né, entusiasmado, com a, amigo Joel, que é a música, é, teve uma aceitação muito legal, a esposa gostou, né, algumas pessoas que ouviram, gostou da nossa interpretação, então, foi um presente, é, gravar Moraes, que é, assim, também considerado aí, os monstros da MPB, os dinossauros aí, que, que permaneceram por muito tempo, fazendo canções, e canções atemporais, né, então, satisfação, sentimos honrado, e, orgulhosos disso. Nosso show do dia 3, então, vai ter muita coisa do, pro estrelar ao vivo, obviamente, mas vai ter canção nova, que a gente produziu, pro show, versões, eu mesmo vou cantar, Gonzaguinha, vou cantar, Caetano, Vinícius Cantuária, Menina do Anel, de Lua Estrela, muita coisa legal, o show tá maravilhoso, as músicas novas também, são fantásticas, e, esperamos, né, um show, que a galera curta bastante, com, e goste muito, né, no repertório, é, músicas nossas, Tchamando Calado, Menina dos Olhos Puxados, Minha Preta, que a galera já conhece, e, é isso, o show vai tá, com novidade, música nova, e, e versões novas, de música brasileira. Obrigado pelo espaço, canal Canto da Música, espero falar com, apaixonados por música, assim como eu, e, uma música legal, pra cantar pra vocês, é, Você Não Me Merece, Não Vou Estar Te Esperando, Você Não Me Merece, o teu corpo me aquece, mas, não quero mais, vou virar o meu rosto, embora queira o oposto, e dizer contra gosto, eu, não quero mais, Não Vou Estar Te Esperando, você me apetece, mas, não é só isso, que aquece eu, não quero mais. Beijo